mais um episódio de Sayuri louca a Sayuri a Sayuri tá louca mais um episódio de a Sayuri louca olha que eu vou vai tanto filmar que eu não tava, cara do Gabriel filmei, filmei, cara eu filmei todos os momentos como que faz um, eu? Pedro, eu não sei vai filmar um saco vai filmar um saco mais um episódio de a Sayuri louca 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 eu vivo aqui com toda a filma do que eu tô eu também tô filmando a Sayuri louca a Sayuri louca a Sayuri louca a Sayuri louca só um pouquinho só um pouquinho alô a Sayuri louca a Sayuri louca a Sayuri louca a Sayuri louca e eu tô indo pro museu pro museu de Canemaria daí a gente voltou e a Sayuri ficou meio louquinha daí eu vou filmar isso o Gabriel a Sayuri louca estamos com mais um episódio de a Sayuri louca a Sayuri louca a Sayuri tá louca a Sayuri louca então por favor curta o vídeo é a Sayuri louca curta o vídeo é legal curta a Sayuri louca e se você doar dinheiro pra gente a gente vai não se eu sou não se eu sou atenção se você doar dinheiro pra gente a gente não devolve não se eu sou não se eu sou não se eu sou não se eu sou amor que não 두 não sei se eu sou não sei se eu sou que não tô a Sayuri a Sayuri não é a than e eu 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 a a eu eu a Que doideira gente! A gente tá preso no canto, daí a Faiu ficou louca, daí a gente tá filmando ela.